Esse é um áudio de auto-hipnose para reprogramação mental. Em hipótese alguma, utilize-o dirigindo veículos ou operando máquinas. Certifique-se que durante essa prática ninguém lhe incomodará. Caso não seja o momento mais propício para a prática, escolha outro horário e comece o áudio novamente. Iniciando, sente-se confortavelmente em um local agradável. Tome uma respiração bem profunda. Inspire e solte. Procure manter os seus olhos ainda abertos. À medida que seu foco vai ficando mais amplificado, procure olhar fixamente para um ponto no alto da parede ou do teto, de onde você estiver, sem levantar a cabeça, apenas os olhos. Olhe para cima o máximo que conseguir. Ao fazer esse movimento ocular, seus olhos começarão de um jeito ou de outro a ficar mais irrigados. Até mesmo suas pálpebras começam a trepidar um pouco. Continue respirando profundamente. Inspire um, dois, três e solte um, dois, três. Inspire um, dois, três e solte um, dois e três. Em algum momento, iniciarei uma contagem regressiva de cinco até zero. Se os seus olhos já estiverem fechados, tudo bem, continue assim. Caso ainda estejam abertos, procure segurá-los abertos por mais um tempo. Talvez sua visão comece a ficar mais envassada, enquanto seu corpo vai se soltando e pesando cada vez mais e mais. Seus olhos começam a querer se fechar, quatro, mais e mais pesados e irrigados, três. Você quer muito fechar esses olhos. Resista se puder, um pouco mais. Dois, bem pesados. Você quer muito fechar esses olhos. Um, se preparando para fechá-los. E zero, feche-os completamente. Relaxe seus ombros, pescoço, tronco, braços. E vai se permitindo se soltar cada vez mais. Pernas, abdômen, todos os seus músculos. Gradativamente, todo o seu corpo. Talvez você perceba sensações diferentes e isso é muito bom e prazeroso. Como é bom relaxar, como é bom se permitir, como é bom simplesmente se conectar com o seu interior. Sinta-se seguro, protegido e totalmente acolhido agora. Eu fico aqui me perguntando, em que momento, talvez, você possa conscientemente se permitir se soltar ainda mais e mais. Afinal de contas, toda hipnose é uma auto-hipnose. Você está no comando e eu sou apenas o seu guia neste momento. Relaxe. Por isso agora, eu te pergunto. Você se permite aceitar completamente sugestões poderosas para reprogramar o seu subconsciente? Se sim, diga, sim, eu aceito. Você se permite cancelar crenças limitantes e aceitar uma programação realmente positiva em sua mente? Se sim, diga, sim, eu aceito. Muito bem. Se você aceita, o véu que encobre seu subconsciente se abre agora. As cortinas do palco da sua vida são abertas também. E tudo aquilo que você ouve agora reprograma instantaneamente todo o seu subconsciente, impregnando positivamente no seu sistema de crenças mais profundo. E tudo o que você precisa fazer neste momento é se soltar ainda mais. Amplifique o seu foco e receba toda essa frequência com um sentimento de pura gratidão. Repita comigo mentalmente. Minha saúde é perfeita. A cada dia, tenho aprendido mais e mais a cuidar melhor do meu corpo, da minha alimentação e dos meus sentimentos. A inteligência do meu subconsciente opera maravilhas em mim. Minha pele é saudável, minha aparência rejuvenescida e meus órgãos funcionam perfeitamente. Meus dentes, cabelo e unhas são extremamente bem cuidados. Meu funcionamento gástrico e intestinal são perfeitos. Eu tenho ótima aparência e todos ao meu redor percebem isso. Minhas células são meu exército do bem, me protegem e colaboram para o excelente funcionamento do meu corpo. Minha imunidade é perfeita e sempre cuida de mim. O meu subconsciente ativa agora todo o meu sistema para que me proteja e resguarde a minha saúde. O meu subconsciente também equilibra todo o meu sistema emocional. E me fornece recursos para que eu ressignifique questões do passado. Eu solto o meu passado. Eu perdoo todos aqueles que me fizeram mal na minha vida. Eu me perdoo por todas as vezes que me desconectei do que realmente eu sou. Eu sou muito grato por criar saúde em mim agora. A doença é uma professora que nos vem ensinar algumas lições. Mas agora eu me proponho entrar na frequência da saúde plena e acreditar que só a saúde é real. Todo o resto, ilusão. É incrível o poder da minha mente, que faz com que minhas crenças construam uma saúde inabalável em mim. Isso é a biologia da crença. Isso é minha escolha. Meu subconsciente cuida da minha saúde mesmo quando estou distraído com outras coisas ou afazeres, possibilitando meu perfeito funcionamento hormonal, cerebral, físico e celular. Eu escolho introduzir hábitos saudáveis na minha vida, atividades físicas, alimentos de verdade. Eu também escolho dormir bem todas as noites e ter assim um sono profundo e reparador. Eu sou a saúde perfeita. Eu aceito isso. Eu mereço isso. Eu amo isso. Eu me entrego a isso. Eu realmente acredito nisso. Eu visualizo o meu corpo forte, saudável, viril e belo. Eu vejo-me atingindo meu peso ideal e eu sinto isso verdadeiramente em mim. Eu visualizo agora alguma parte específica do meu corpo que eu escolho para direcionar energia totalmente saudável para este ponto. Isso já é real. Está feito. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bem. Aos poucos, eu irei fazer uma contagem de 1 até 5. E somente nos 5 você vai poder abrir os olhos com muita energia e disposição, se sentindo muito melhor do que estava antes. Pronto para colocar em prática todas as sugestões que foram carinhosamente colocadas em seu subconsciente. 1. Ouvindo a minha voz. 2. Mexendo os dedos das mãos, dos pés. 3. Se preparando para abrir os olhos com muita energia e disposição. 4. Mais desperto. E 5. Abra os olhos no seu tempo se sentindo muito bem. 5.